O número de vítimas de atropelamento triplicou no primeiro trimestre do ano em passos. Os dados são do Observatório de Segurança Pública em Minas Gerais e comparam a situação do ano passado. Em 2021, de janeiro a março, foram seis vítimas de atropelamento em passos. Em 2022, já foram registradas 18 ocorrências. Um dos casos marcantes deste ano foi em janeiro, quando um funcionário público de 45 anos atropelou quatro jovens que estavam jogando cartas em uma rua. Um dos rapazes morreu e o homem foi preso por tentativa de homicídio e por dirigir sob efeito de álcool. Outra ocorrência em destaque aconteceu em março, quando uma senhora de 79 anos morreu depois de ser atropelada por um ônibus de transporte público municipal. De acordo com Bruno Dias Rodrigues, tenente da Polícia Militar, os atropelamentos dentro dos acidentes de trânsito são as ocorrências que mais preocupam a Polícia Militar. Ele ainda destaca as principais causas recorrentes. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que os acidentes de trânsito são plenamente evitáveis. Nós temos uma média de três a quatro mortes por dia no Brasil por acidentes de trânsito. A gente não está falando de morte por uma doença, algo que já é talvez até previsto, talvez até esperado. Não, são acidentes de trânsito que seifam vidas de formas até brutais e acabam por destruir famílias. Então, é algo que a gente precisa pensar. O principal motivo, nós vamos falar especificamente dos acidentes de trânsito ocorridos dentro do perímetro urbano em Passos. E o principal motivo desses acidentes de trânsito é a falta de atenção. E essa falta de atenção, ela se desdobra. Nós que trabalhamos diuturnamente e acompanhamos os acidentes de trânsito, nós sempre estamos nos acidentes com vítima. A gente sempre está presente, o Polícia Militar sempre está presente. A gente destaca o uso do celular e o uso de bebida alcoólica e a direção. São coisas que não combinam. Ainda segundo o tenente, o Código de Trânsito prevê que os veículos maiores têm que tomar medidas preventivas para garantir a proteção de veículos menores. O Código de Trânsito prevê que os veículos maiores têm que tomar medidas preventivas para que os veículos menores sejam protegidos. E todos esses veículos, os condutores desses veículos têm que tomar, ter uma postura preventiva para que o pedestre, que é a parte mais frágil, como eu disse, seja protegido. Só que, ao mesmo tempo, a gente precisa alertar os pedestres. Você tem preferência no trânsito pedestre, você tem a preferência, mas se seja também, tenha também essa postura preventiva. Não atravesse nas faixas de pedestre sem, primeiro, verificar se os veículos pararam. Utilizar as vias, os transeuntes, utilizando as vias, utilizando o telefone celular. Muitas vezes, eu tenho certeza que todos que estão assistindo agora já viram alguém utilizando o celular, atravessando a via, talvez sem prestar atenção. Então, você, em que pese ter essa proteção do Código de Trânsito Brasileiro, a gente sabe que nem todos vão respeitar isso e você é a parte mais frágil. Eu, como pedestre, quando utilizo a via, eu sou a parte mais frágil. E, como parte mais frágil, se porventura ocorrer um acidente, em tese, é eu que vou ser o maior prejudicado. Então, fica aí o alerta. E, principalmente, em relação ao uso de celular, pare. Pare no local seguro, utilize o celular, depois você prossegue no seu trajeto e não dirija após fazer uso de bebida alcoólica.